Olá meus irmãos, graça e paz, pastor Olavo Amaral, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e eu louvo a Deus por você estar aqui. Eu louvo a Deus pela vida de todos os nossos inscritos aqui no canal e aqueles que estão chegando pela tarde, manhã, de madrugada, enfim, louvo a Deus pela vida de todos, sem perda de tempo, eu venho aqui trazer um vídeo do apóstolo Reginaldo Rolim, Deus abençoe o Ministério do Servo do Senhor e o meu canal, tem alguns engraçadinhos que entram aqui e falam cada coisa absurda, desagradável, mas tem muita gente boa que participa, eu quero deixar bem claro que é para que as pessoas dêem a opinião, eu não estou aqui para julgar ou então para poder falar, ah, é verdade, não é verdade, não, o intuito do canal é mostrar e deixar aqui para que você deixe a sua opinião, o que você acha, se você concorda, se você não concorda, se você não acredita, eu respeito a sua opinião perfeitamente, pode colocar aqui nos comentários o porquê que você não acredita com toda a educação, mas para o apóstolo esse sonho tem um fundamento e para ele é algo muito sério que está para acontecer e foi agora no dia 13, dia 13 agora de fevereiro e ele alerta que está para surgir, acontecer algo, eu não estou falando isso, é o apóstolo que está falando, apóstolo Reginaldo Rolim, então eu gostaria que você assistisse esse vídeo e depois tirasse a sua conclusão, você que gosta de conhecimento, de um bom curso de escatologia, híbrea pura, aqui embaixo vai estar um link de um curso maravilhoso, clique nesse link para ter informação e também de bônus vai aí sobre agenda 20 e 30, se você não conhece, não sabe o que é isso, para ficar a par, é algo chique mesmo, do céu, para que você tenha conhecimento, fique com esse vídeo, assista e depois dê a sua avaliação, a sua conclusão, não deixe de deixar o teu like, o teu joia, compartilhe, se inscreva, é muito importante para o canal, Deus abençoe a todos que estão aqui, preste muito bem atenção e depois deixe aqui o seu comentário. Pátio e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, Deus possa abençoar cada um de vocês, 12 e 25, dia 13, vamos ver como é que vai sair aqui, 12 e meia noite e 25 minutos, né, meia noite e 25 minutos, dia 13 do 2 de 2024, eu quero contar um sonho que eu tive nesse exato momento, quero lembrar para vocês que na online anterior, o Senhor me intimou para que eu passasse seis meses, seis meses, seis meses, seis meses, afastado em oração, eu digo, Deus me pediu muito, né, seis meses afastado em oração, já aconteceu isso na minha vida, já duas vezes, mas é difícil, e só saí desse afastamento, né, desse lugar bem afastado, quando chegasse a hora de culto, culto é quarta, sexta domingo, e aí eu viria, né, deste canto, deste canto, ou o culto, eu não sabia porquê, né, o Senhor tinha me pedido isso, eu aceitei, e assim fiz, porque Deus disse que era a partir do dia 10, eu me lembro bem, tinha que começar isso, e aí eu fiz, hoje são 13 do 2 de 2024, eu tive um sonho, esse sonho muitíssimo real, eu posso dizer que de todos os sonhos que eu tive, se eu tive 14 sonhos nesse um ano e dois meses, se eu tive 14 sonhos, esse foi o mais real de todos os sonhos, era como se eu tivesse, era como se eu tivesse, vivendo esse sonho na real, era como se fosse algo muitíssimo real, eu tivesse vivendo esse sonho, eu queria que vocês guardassem esse sonho para vocês logo no começo, 3 minutos dessa live, eu tive um sonho com o território nacional brasileiro, algo que está para acontecer, e era algo tão forte, porque nesse sonho eu vi a voz de Deus, e a voz como de trovão, a voz como de estrondo, dizia que esse dia 13, 13 de fevereiro de 2024, ia ficar para a história, essa voz como de estrondo, como de trovão, dizia que esse dia 13, de fevereiro de 2024, iria ficar para a história, e aí eu tomei um banho bem rápido, e vim para cá, para este lugar, para poder fazer essa live e contar deste sonho, a voz de estrondo, a voz de Deus como de trovão, de estrondo, dizia que do dia 13 do 2, dia 13, isso é hoje, eu não estou dizendo que era uma coisa para daqui a 2, 3, 4, 5 meses, porque era tão real, 13 do 2 de 2024, um estrondo, um estrondo muito grande, para acontecer aqui no Brasil, e eu não sei, peguei bem, se era no reino físico, ou no reino espiritual, mas era algo que se dava assim, início, no dia 13 do 2 de 2024, justamente hoje, são 12 e 28, meia-noite 28, das primeiras minutos do dia 13, do dia 13 do 2 de 2024, eu vi um fogo, era um fogo em território nacional brasileiro, e esse fogo era em toda a nação, era um fogo que atingia como se tivesse todos os milímetros, sentindo de território nacional brasileiro, atingido por esse fogo, e esse fogo era de grande proporção, era uma proporção tão grande, era uma proporção tão gigante esse fogo, que quanto mais tentavam apagar esse fogo, parecia que colocavam mais combustível para que ele acontecesse, e Deus me dizia, vem ver, vem ver que isso é para agora, para hoje, dia 13 do 2 de 2024, e eu gritava, dizia assim, esse fogo aqui é agora, aqui no Brasil, e o senhor disse, é agora, é hoje, dia 13 do 2 de 2024, e esse fogo pegava uma proporção de uma altura gigantesca, era uma altura gigantesca que subia como se fugisse da terra, do território nacional brasileiro, para o céu, e quanto mais tentavam apagar esse fogo, parecia que botava mais combustível para que esse fogo aumentasse de forma gigantesca a sua proporção, a sua própria proporção, e eu vi em todos os jornais, e esse fogo, esse incêndio, que acontecia aqui no território nacional brasileiro, era noticiado por todos os jornais mundialmente falando, esse fogo, esse fogo que acontecia no território nacional brasileiro, era anoticiado pelo Clarim, aquele jornal Clarim, ou aquele Ion Nortai, Beblin News, era todos os jornais mundialmente falando, noticiava este fogo com essa grande combustão gigantesca, que atingia, era como se atingisse todo o território nacional brasileiro, sabe, todo o território nacional brasileiro, e eu não sei, eu tentei, eu olhei, eu olhei, e a voz de Deus aumentava forte, e eu ficava com medo, ficava com muito medo, e a voz de Deus aumentava forte como a de trovão, e dizia, vem, olha esse fogo, eu ia passeando por todos os estados da Federação Brasileira, todos os estados da Federação Brasileira, eu vi esse fogo, eu vi esse fogo, e esse fogo de grande proporção, que chegava a uma altura gigantesca, como se chegasse aos céus, anoticiado, anoticiado por todos os jornais mundialmente falando. Esta data estava marcada, a data 13 de 2 de 2024, eu via um papel, uma folha daquelas antiga, né, e vi, né, a mão como se fosse a mão de um ancião, a mão como se fosse a mão de um ancião, colocando sobre este papel, e mandava olhar no papel a data, e no papel, um papel como se fosse aquele papel antigo, de reinos antigos, e esse ancião com a mão, ia e mandava olhar a data, a data dia 13 de 2 de 2024, 24, e era um acontecimento histórico em território nacional brasileiro, e o senhor disse, vem ver porque eu não mudarei essa trajetória, vem ver que eu não mudarei essa trajetória, e o senhor diz, conta de hoje, esse sonho é para agora, é como se algo tivesse já feito, né, como tivesse já decretado, algo decretado, decretado, algo, no dia 13 de 2 de 2024, estava decretado aquilo, né, a origem de tudo, de todo esse grande incêndio, iniciava dia 13 de 2 de 2024, agora meia-noite e 30, 30 minutos do dia 13, passava-se da meia-noite, e iniciavam aí, aí o senhor dizia assim, agora conta, daqui a 7 dias, e o fogo continuando, o fogo estava pegando, eu digo, senhor, conta daqui a 7 dias, e eu contava, do dia 13 a 7 dias, dá o que, dá dia 21 é isso, é isso? não, dá 13 mais 7, dá 20, é isso? E aí eu ficava 20, né, ficava ali, eu ficava olhando, e Deus fica só olhando, e a voz me assustava, porque a voz era como voz de trocão, era uma voz muito forte, né, estrondava os meus ouvidos, e eu ficava com medo de mostrar se não temas, porque esse fogo não se apagará, quando Deus dizia isso, e eu fiquei muito mais assustado, não temas, porque esse fogo não se apagará, este fogo é o fogo da indignação, o fogo da injustiça, e o fogo da justiça que irá queimar toda a indignação, e o fogo da justiça que vai queimar toda a injustiça, mas este fogo, aí o Senhor dizia, é real, este fogo é real, e será noticiado em todos os jornais mundialmente falando, algo que, se é num reino físico ou espiritual, que dava para ver real, era uma folha, um papel antigo, tipo quando os reis pegavam aquela pena de caneta, aquela pena, né, e escrevia, porque as letras também eram antigas, a mão de um ancião estava com um dedo apontando, e diz, olha a data, era 13 de 2 de 2024, e a voz de trovão, que era a voz de Deus, estrondosa, dizia, está decretado, está decretado, e a fogueira que se inicia a hoje, ela não se apagará, e quanto mais tentarem apagar, mais combustão, que é combustível, vai ter, vai ter, e esta fogo, esta fogueira, ela vai aumentar de forma desproporcional, ou seja, loucamente, ninguém vai conseguir controlar, até que seja cumprida a minha vontade, do Deus todo soberano, um Deus que abre e que ninguém fecha, um Deus que fecha e que ninguém abre, um Deus que, quando ele opera, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, o mais assustador disso é que, o Senhor me levava para passear, e eu passeava, e o Senhor disse para mim, só fala do fogo, e tenta descrever, com toda precisão este fogo, gente, era uma combustão, que parece que não tinha fim, era uma combustão que parece que não se apagava, não se apagava, algo decretado dia 13 de 2 de 2024, o Senhor me fazia ver esta data bem claro, eu estou dizendo bem claro, o Senhor não é daqui a 3, 4 meses, está decretado hoje, está acontecendo hoje, sabe aquela voz bem forte, eu corri para ver alguma coisa, corri para ver alguma coisa, eu disse, se existe alguma coisa aí, que está acontecendo alguma coisa, o Brasil está pegando fogo, e aí eu acordei assustado, muito, mas muito, mas muito assustado, e eu perguntei isso, está acontecendo alguma coisa, olha isso, está pegando fogo alguma coisa, aí eu parei para pensar no mesmo tempo, e disse, não, mesmo que tivesse alguma coisa pegando fogo, mas eu vi como se fosse todos os estados da Federação Brasileira, cada centímetro e milímetro do território nacional brasileiro, com essa combustão, que quanto mais tentavam pessoas apagar o fogo, pior ficava, mais ele aumentava, aí eu botava a mão na minha cabeça, botava a mão assim, disse, Senhor, e agora? Quem poderá apagar esse fogo? Eu disse, quem vai apagar esse fogo? Quem vai conseguir apagar essa chama tão gigante? E agora, Senhor, o que será do meu Brasil? E agora, meu Deus? E o Senhor disse, ninguém pode apagar esse fogo, a não ser aquele que começou o fogo, e aquele que criou o fogo, aquele que formou e que fez o fogo. Eu olhava, há aquele fogo muito grande, e a voz trontando e dizia, e este alguém sou eu, eu criei o fogo. Ninguém vai conseguir apagar o fogo que eu mesmo criei. Somente eu poderia apagar esse fogo. E eu perguntava, Senhor, este fogo será apagado quando? E o Senhor me dizia, através dessa voz que eu vi no fogo. Era uma voz muito assustadora, porque era como fosse de trovão. E o Senhor me dizia, só vai ser apagado quando eu quiser. Mas olhem e vejam, que eram milhares de pessoas tentando apagar o fogo. E quanto mais tentavam, mais esse fogo pegava. Eu não sei o que se trata isso, mas eu nunca vim aqui para contar algo de forma imediata. Dizer de uma forma categórica, dia 13 de fevereiro de 2024, o dia que eu vi assinado e carimbado, assinado, decretado, essa é a palavra, decretado, o dia desse incêndio, o dia desse incêndio e o dia desse fogo. Eu não tenho dúvidas, um só centímetro ou milímetro deste sol. Eu não tenho uma só dúvida. E o Senhor disse, conta agora. E eu tentei ainda, deixa eu contar agora. E eu me acordei com aquela toda atordoada e vim contar para vocês. Que se faça a vontade do Todo-Poderoso sobre a face da Terra. Eu não estou autorizado por Deus de falar qualquer outra coisa, a não ser desse fogo. E se necessário for repetir tudo o que eu contei desde os três minutos para cá, desta live. São agora 20 minutos para uma da madrugada. Passaram-se 40 minutos do dia 13, as primeiras horas. 40 minutos, depois que passa a meia-noite do dia 13, hoje já é 13. E este fogo é para hoje, fogo é para agora. Me lembro quando o Senhor me disse, agora que data é? Eu disse, 13? No final da caminhada. E o Senhor diz, agora tu conta do dia 13 a 7 dias. Tu conta do dia 13 a 7 dias. Mas o fogo começa hoje. A palavra decreto, decretado, foi decretado hoje, dia 13 de 2 de 2024. Quantas vezes for possível, me diga que eu, Senhor, estou com os meus olhos sobre a face da Terra. E o território nacional brasileiro, cada centímetro, o milímetro do território nacional brasileiro, não está esquecido e passando despercebido mediante os meus olhos. E manda dizer para a nação que ninguém poderá apagar esse fogo, a não ser aquele que criou, aquele que formou e aquele que começou o fogo. Esse sou eu, Jeová, o Deus criador deste fogo. Quanto mais se tentarem apagar esse fogo, até que eu consuma tudo o que estiver para consumir, em cada milímetro do território nacional brasileiro, o fogo vai continuar aceso. Aí eu perguntava, Senhor, o fogo vai queimar? E o Senhor me respondia, a voz forte, trovão, vai queimar tudo o que eu quiser que seja queimado. Eu vou destruir, destruir tudo o que eu tenho que destruir. E quando eu destruir, aniquilar, que é acabar por completo, o fogo vai baixar propositalmente, assim, em território nacional brasileiro. E você, Reginaldo, eu vi a voz forte, era real o fogo. E você diz ao meu povo que se chama pelo meu nome e os meus olhos são como torcha de fogo. E estão por todos os lugares, cada milímetro e centímetro do território nacional brasileiro. E eu conheço tudo, 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 nada, nem ninguém pode se esconder dos meus olhos. Nada e nem ninguém pode se esconder dos meus olhos. E você está incumbido de anunciar à nação que eu sou o Deus do Brasil, que eu sou o Deus do Deitório Nacional Brasileiro. Você está incumbido de dar essas notícias. E é interessante que quando eu passeava, eu sentia como se a mão me segurasse nesta mão. E agora, nesse exato momento, nesse minuto, eu sentia como se a mão tivesse, daquele ancião que eu vi, tivesse segurando a minha mão. Dizia, eu tinha visto de autoridade e dessa responsabilidade para anunciar aos meus em território nacional brasileiro. Aí eu via jornais, 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 tabletes, blogs que não acabavam mais. E essas televisões que eu vi, Clarim, Al Jazeera, Blebelenil de Londres, eu não sei, eu chegava até a ver alguns nomes. Mas tem nomes que, mesmo que eu tente falar, eu não consigo. Mas, assim, o Will Noctile, esse jornal, eu também vi anunciando claramente isso. Olhem para mim, vocês. Existe algo, hoje, dia 13 de 2 de 2024, acontecendo agora no território nacional brasileiro. Não sei se na esfera física ou espiritual, mas será claramente percebido. Este fogo que não se apagará. E quanto mais tentarem apagar, pior vai ficar. Não vai ter fim. E só quem pode apagar o fogo, terminar o fogo, é aquele que começou e aquele que criou o fogo. E ele é Deus. E ele é Deus. Ele é o Senhor. Até que se cumpra toda a vontade dele em território nacional brasileiro. mas eu quero que vocês olhem e eu encerro. Dia 13, 15 minutos para as 1 hora da madrugada. Já passou de meia-noite, é dia 13. Dois de domingo de fora. Foi decretado hoje algo que não se revogará até que esse fogo se apague. E esse fogo vai incendiar de uma proporção gigante. Mas era fogo mesmo. Fogo. Quando eu ia querer perguntar o que representava o fogo, o Senhor só me respondia você está vendo fogo. Só fogo. Ouça as minhas palavras e diga as minhas palavras ao Brasil. E a partir de hoje eu convoco a todos vocês a entrarmos em um jejum pela nação brasileira. A partir de hoje eu convoco a vocês a entrar por um propósito de jejum para a nação brasileira. Para que todas as coisas do bem aconteçam. Sabendo que Deus disse que não voltava até hoje eu estou proclamando um jejum com todos vocês pela nação brasileira. A partir de 13.02.2024 de Genjoana pela nação brasileira. Que Deus guarde a cada um das famílias que Deus guarde a cada um dos cidadãos e cidadãs de bem de todo o território brasileiro. E desse sonho não, não, não vou dizer que foi assustador. Foi porque foi Deus que mostrou. Eu só tive medo da voz como de estrondo de trovão. Mas o fogo eu vi real. O papel assinado decretado era um decreto dia 13.02.2024 o fogo que não se e depois o Senhor desconta sete dias a partir de hoje. E era um negócio muito forte mas o Senhor bradava no meu coração mas começa hoje começa hoje dia 13.02.2024 Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o bom nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido não nos deixe cair em tentação mas nos livra de todo o mal pois teu poder o reino é glória para todos sempre e aquele que crê diz amém que Deus possa abençoar a cada um de vocês que Deus possa abençoar a nação brasileira cada milímetro do território nacional brasileiro seja abençoado pelo criador o dono do fogo aquele que tem olhos como tosse de fogo aquele que está no fogo que inicia o fogo e só ele poderá apagar esse fogo visto por todo o mundo Deus abençoe muito bem meus irmãos vocês assistiram agora eu gostaria de saber da sua opinião o que você acha na sua opinião o que você acha da forma que o apóstolo Reginaldo Rolim deixa relatado ele fala do sonho da forma que ele faz a colocação para ele é algo muito real está para acontecer nós sabemos que nós temos que orar e dir a Deus a misericórdia e o que for de Deus vai acontecer e o Senhor tem usado homens e mulheres na face da terra e deixado seus sinais tem aqueles que usam o nome do Senhor em vão eu sei disso mas tem aqueles que são verdadeiramente homens e mulheres de Deus a nossa obrigação é orar vai aqui no link aqui embaixo você que quer adquirir um curso Bíblia Pura Escatologia Benção de Deus conheça para você poder adquirir você vai gostar eu te indico esse curso é curso muito abençoado também está a chave PIX aqui do meu ministério estou levantando uma vez por mês os semeadores da boa semente já temos algumas pessoas com nós essas pessoas que estão com nós se eles estão com a gente é porque eles têm visto que Deus tem prosperado na vida deles então eu não prometo riqueza nada disso comprovantes que aparece abençoando o meu ministério que tudo é revertido para o canal eu peço a Deus saúde multiplicação e prosperidade uma vez por mês você vai plantar uma semente no meu ministério que é revertido para o canal sou funcionário público tenho meu salário e tudo que é arrecadado vai para o canal aqui Deus sabe disso tem gente que duvida tem gente que fala que não mas eu não sou mercenário Deus sabe disso do resto se você não puder fique em paz ore por nós para Deus abrir portas eu creio no poder da oração você tem um Instagram me siga no Instagram Olavo Amaral bom e Deus lhe abençoe até o próximo vídeo fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e Deus lhe abençoe